Suas famílias, nós estamos aqui num conjunto governador, num conjunto que é formado por produtores e suas famílias. Com a minha saudação muito especial aos trabalhadores, porque hoje aqui estão irmanados aqueles que tem a conta para pagar e estão aqui os laboriosos fazeiros, tratoristas, operadores de máquinas, secadoristas e suas famílias que dependem da renda do produtor rural para receber a remuneração do seu braço e do seu trabalho. A minha saudação aos fornecedores de insumos, aos técnicos, agrícolas, agrônomos, pesquisadores que esse conjunto de pessoas que constrói, nós gaúchos e os catarinenses, 75% do arroz produzido no nosso Estado. E não posso me esquecer, estou ouvindo ele ali, o pessoal de Querência do Norte. E a minha saudação ao vice-prefeito de Querência do Norte, que é um grupo que eu fiquei sabendo ontem. É o Cléber Canassa, que está nos abanando ali, vice-prefeito de Querência do Norte, do seu partido governador, que fez campanha para os seus aliados e são produtores do Paraná. Então hoje aqui, graças ao movimento governador, que iniciou no dia 14 de dezembro, foi um Catarina, que planta aqui em Guaíba, e o castelo que é de Moris do Sul foi no nosso sindicato e nos provocaram. Nós estamos quebrados, vocês não vão nos ajudar a fazer alguma coisa. E ali surgiu um movimento que nós colocamos um nome, porque o produtor estava depressivo, o produtor estava de cabeça baixa, e nós botamos o nome do movimento de Mecha, Rosinha. E até a propósito disso, está aí um site que nós estamos abrindo, o pessoal vira a faixa para lá, faixa amor, e isso aí, a ditadura no Egito caiu em função da internet. E eu não estou pretendendo, governador, nem derrubar o governador, nem a presidente Dilma. Eu estou dizendo que nós temos que usar esses novos modelos de comunicação para nos agitar e se mexer. Eu quero saudar, eu quero saudar essa mesa de autoridades, que eu não tenho dúvida nenhuma que nela está a solução para 100% dos problemas que nós temos. A questão de competitividade, que nós não temos, governador, e não é por culpa nossa. Porque dentro da lavoura, nós estamos produzindo 7, 7,5, 8 mil quilos por hectare. Nós não temos competitividade para enfrentar o mercado internacional? O tempo está esgotado. Eu vou pedir desculpa às pessoas que compõem o cerimonial e que compõem a plateia e as autoridades, porque a nossa situação é muito maior que o tempo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que onde nós pegar o Batatinha, presidente do Irga, o Mainardi, secretário da Agricultura, o Tarso Geiro, nosso governador, e o pessoal que representa, o Ayrton Espias, que representa, está aqui o Ayrton, que representa o governador de Santa Catarina e o Canassa lá do Paraná, hoje esse pleito não é dos arrozeiros gaúchos, hoje esse pleito é do 75% do arroz brasileiro e são três estados nessa luta. Nós começamos esse movimento governador em dezembro e percorremos literalmente o estado e no sul de Santa Catarina e contatamos com 3 mil produtores a partir da nossa região aqui. E no dia 9 de fevereiro, governador, nós nos reunimos aqui em Camacuã, uma reunião de lideranças e fechamos a pauta de reivindicação. E nós estamos dando hoje o respaldo para a FETAG do Elton Weber, para a FETAESC de Santa Catarina, para a Farsul, para a FASC, para a FederaVos, para a APRO-SUL e vamos cobrar dos políticos, Ana Mélia, Mendes Ribeiro e Brum, o encaminhamento dessas soluções. Eu quero dizer que eu assumi um compromisso lá em Agudo e não me esqueci dele. Foi uma reunião que nós colocamos mil produtores dia 21 de janeiro. É a questão do produza daqueles produtores que perderam toda a safra com a enchente do ano passado. A pauta de reivindicação, governador, está entregue à estadual e à federal. O colega Deoclécio já disse que sem preço e sem renda não tem solução. E se nós não, e se vocês não nos ajudarem a arrumar uma solução para o Mercosul, nós nunca vamos ter renda e nem preço. Então, é a grande cobrança. Eu quero encerrar as minhas palavras falando agora para vocês, meus colegas. Nós hoje, hoje dia 26 de fevereiro de 2011, nós vamos deixar eles trabalharem, nós vamos encostar nossas reuniões para um lado e tu, João, tu vai pegar o trator e o granelheiro, o Pedro vai pegar a coletadeira e o Antônio vai pegar o caminhão e nós vamos recolher o trabalho de um ano, que é o nosso arroz nas lavouras. Em 30 de março, nós vamos fazer uma reunião de lideranças para avaliar o encaminhamento das reivindicações. E daqui a exatamente dois meses, nós vamos nos reunir na nossa querida cidade de Restinga Seca, dia 26, 26 de abril, cada um que já se programe, para nós avaliar finalmente se nós fomos atendidos, para aplaudi-los e agradecer. E se nós não formos atendidos, e aí a decisão vai ser da Assembleia do dia 26 de abril de 2011, lá na Restinga Seca, que nós vamos aprender o caminho, porque o ano que vem a abertura, a 22ª, vai ser em Restinga Seca. Nesse dia, nós vamos decidir, governador, é um movimento social que tem nome, tem endereço, tem CPF, tem carteira de identidade. Nós temos o cara limpo e nós vamos decidir o rumo que nós vamos dar. Nós confiamos, nós confiamos que o senhor, o senhor que incorpora o sufrágio do voto que saiu do Rio Grande do Sul e foi eleito em primeiro turno, tem um longo caminho, tem um longo caminho pela frente, político, e as soluções passam por tentar conciliar que a gente continue produzindo esse arroz tão importante. Muito obrigado.